E aí, galerinha, como é que cês tão? Eu tô bem, porque hoje eu vou trazer um mod pra vocês que vai trazer vários transtornos mentais tornando o jogo mais realista e mais inclusivo com essas pessoas. Então, segura minha mãozinha, vem aqui comigo e bora pro vídeo! Bom, gente, a primeira coisa que aparece aqui pra gente é a autoestima variável normal. A autoestima de um sim é importante para o seu bem-estar mental, físico e emocional geral. Ele também desempenha um grande papel na autoimagem de um sim ou como um sim se vê. A autoestima de Valérie é normal e variável. Ela tem um nível saudável e normativo de confiança natural. Embora a autoimagem de Valérie seja geralmente positiva. Ela é variável e vulnerável a forças externas. Não vai demorar tanto para vacilar quanto para alguém com maior autoestima. Entendi muito bem. É, deve ser a tradução. A autoestima pode ser construída e construindo confiança, exercitando-se e participando de atividades de bem-estar, atividades de autoajuda e terapia. Muito interessante, hein? Aí aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tá dizendo que a Valérie, ela é neurodivergente. Isso significa que o cérebro desse sim funciona de maneira diferente da maioria dos outros sims da mesma idade. E a Marina é neurotípica. E isso significa que o cérebro desse sim funciona de forma semelhante à maioria dos outros sims dessa mesma idade. Bem interessante aqui. E, gente, eu já vou pedindo desculpas caso eu acabe falando alguma coisa errada. Ou se eu acabar lendo alguma coisa errada, de uma forma errada. Eu pesquisei antes qual era a forma correta de falar. Na minha pesquisa vi que era transtorno mental. Então, se por acaso alguma coisa escrita tiver escrito errado e acabar lendo, enfim. A gente tá aqui totalmente aberta a aprender. Então, os comentários estão livres pra vocês me corrigirem. E pra gente ir aprendendo juntos, tá bom? Então, bora lá. O que que aparece aqui, ó? Serviços de saúde mental. Olha só. Avaliação psiquiatra. Ah, eu não consigo fazer nada disso agora. Por causa do horário. Vamos dar o time e daqui a pouco a gente volta. Ó, já tá dando a hora, mais ou menos, da gente conseguir ter alguma... É, poder ter as interações do jogo. Ela tá indo atrás de quem, gente? Quem tá aqui, gente? Ah, essa pessoa aqui. Oxe, do nada a pessoa começa... Que pessoa aleatória, pelo amor de Deus. Ok, vem pra cá pra dentro, minha filha. Vem pra cá que a gente vai fazer o teste. Essa pessoa, do nada, tira o violino e começa a tocar pra gente. Vamos lá. Eu, clicando aqui no serviço de saúde mental, aparece aqui, ó. Avaliação psiquiatra. 500 simolhos. Consultar... Consulta inicial do terapeuta. 300 simolhos. Não sei qual que eu deveria fazer primeiro, mas vou fazer a consulta inicial. Só pela palavra inicial, né? E aí, depois a gente vai pra avaliação psiquiátrica. Vamos lá. Ela tá indo lá. Tá nevando. Que bonito. Leva a criança pra creche. Consulta inicial do terapeuta. Valéria deseja continuar com a terapia? Nesse caso, ela se tornará paciente de seu terapeuta e poderá continuar a agendar sessões de terapia individual e em grupo. Eles continuarão enquanto o sim foi elegível. Ok, sim. Queremos continuar aí com a terapia. Pareceu alguma coisa diferente? Pareceu aqui, ó. Terapia pensativa de sessão de terapia. A sessão inicial de Valéria foi muito útil e ela se sente muito melhor e quer voltar para mais sessões. Perfeito. Vamos ver aqui o que mais que tá aparecendo. Ih, aqui não tá aparecendo direito. O que que é isso? Não dá pra saber. E para grupo de suporte sozinho? Isso aqui é só depois, ó, das 16h. Isso aqui também é a partir das 16h. E farmácia online não tá aberto, provavelmente, por causa que falta avaliação psiquiátrica, né? Então vamos lá no psiquiátrico agora, psiquiatra agora, e vamos ver. Chegamos aqui e temos um diagnóstico. Diagnóstico psiquiátrico e opções de tratamento. Vamos prestar bem atenção nisso aqui. Algumas palavras vão estar censuradas, gente, por causa do YouTube, tá bom? Bom, vamos lá. Após avaliação, Valéria foi diagnosticada com um distúrbio ali. Bully. Os cins que tem bully têm visões distorcidas de sua autoimagem, uma preocupação com peso, aparência, exercícios, geralmente sofrem de imagem corporal negativa e baixa autoestima. Eles experimentam períodos de compulsão ali, seguidos de purgação. Eles são mais propensos a problemas de saúde e dentários. Os cins podem passar o tempo em atividades de condicionamento físico e bem-estar, bem como atividades de autoajuda para ajudar a tratar o distúrbio. O psiquiatra recomenda um plano de tratamento que inclui terapias que podem ajudar na perspectiva de um sim. O psiquiatra também levantou a possibilidade da medicação. Isso é algo que Valéria está interessada? Vamos dizer que sim, para que a gente possa ver como é que funciona, né? Então, nesse caso, gente, é um distúrbio, né? E é o que vocês estão vendo aí na tela, né? Que eu não vou ficar falando muito. Mas é esse distúrbio. Então, gente, tem muitas opções de transtornos mentais, de saúde mental, dentro desse mod. Tem muitas opções. Depois eu vou mostrar outras opções aqui para vocês. Então, fica aqui comigo e já vai deixando o seu like, que eu estou trazendo um mod muito bacana, que traz mais realismo para o jogo, traz mais inclusão para o jogo. Então, fica aqui, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo e bora lá, tá? E fica até o final, hein? Que no final eu vou mostrar para vocês como que baixo e coloca no jogo. Eu vou falar assim, tratamentos terapêuticos e medicamentos. Ó, eu posso escolher só o tratamento de terapia, só a medicação, nenhum tratamento agora. Mas eu vou colocar a primeira opção. O psiquiatra recomendou terapia em grupo como uma opção de tratamento para a Valéria. A terapia de grupo, ela está indo para um lado e para o outro. Mulher, você voltou bem? Voltou transtornada? Sabendo o diagnóstico, minha filha? Tá bom, então. A terapia de grupo pode ser uma opção poderosa para ajudar a pessoa a saber que não está sozinha. E também para aprender... Gente, eu tô me... Perdendo o foco com ela aqui. Não está sozinha também para entender as diferenças, métodos e enfrentamento de outras pessoas que o experimentaram. Recomendou terapia de fala também como uma opção de tratamento para a Valéria. Como a Valéria já tem uma terapeuta, o psiquiatra recomenda continuar consultando o médico atual. Legal, beleza. Só isso que traz para a gente de informação. Então, deixa eu clicar de novo para ver se aparece outra coisa. Então, aqui tá aparecendo. Nossa, apareceu muito mais coisa agora, gente. A gente vai ter que... Outro transtorno mental para a gente ver as outras opções também. Então, aqui tem a terapia familiar. A terapia em grupo não está aberta por quê? Hoje é que dia? De duas... Ah, duas às vinte. Tá, são uma hora ainda. Ok, vocês veem que o horário da terapia em grupo mudou, né? E agora tem também a opção terapia familiar. Ah, olá, duzentos e cinquenta. Manda para a creche. Essa criança toda, ela tem que ser mandada para a creche. Vamos ver como é que ela volta depois da terapia familiar. E aqui alguma novidade só de estar nevando, né? É, nada demais. Nossa, acho que essa casa é o ponte dos cachorros, hein? O ponte dos cachorros é que a gente veio parar aqui. Ó, os cachorros chegando. A Valéria chegou, menos duzentos e cinquenta. Ó, aumentando o controle emocional. Embora nem tudo precise ser conversado o tempo todo. Ele é adolescente? Não, já vem adulta. Por que tá aparecendo essas questões de controle emocional? Isso não é só para adolescente? Ou é por conta do transtorno dela? Aqui, ó. Tá aparecendo aqui, ó. É escrito do traço. E é isso, né? Ok. Vamos voltar a ler. Embora nem tudo precise ser conversado o tempo todo. Foi uma sessão familiar produtiva para a Valéria dessa vez. Esperançosamente todos eles podem superar essas lutas juntos. Olha que bonitinho, gente. O apoio dos familiares é sempre muito bom, né? Bom, você é tão famosa que um dos meus amigos que pediu para conhecer você. Posso passar seu número? Vou dizer que sim. Bom, vamos lá. Serviço saúde mental. Agora já tem a opção de terapia em grupo. E tem um bate-papo com o nutricionista. Então vamos dar uma olhada nisso aqui. Peso exaustivo. Valéria se sente tão cansada. O peso dessa exaustão faz com que todo o resto pareça tão pesado. Mesmo apenas sentado. Interessante, hein? Ué. Isso aí é a nutricionista por telefone, gente? Ah, bater papo com o nutricionista. Deve ser só por telefone mesmo, né? Ó, bater papo com o nutricionista. Nutricionista é por telefone. Te resolve por telefone mesmo. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa nova, né? A nutricionista deu a Valéria algumas dicas e sugestões pra focar na comida como fonte de nutrição em oposição a uma fonte de estresse e obsessão. Destina-se a ajudar a Valéria na sua jornada para mudar a sua relação com a comida. Bom, eu vou tentar testar aqui outra coisinha. Vamos ver se eu consigo? Se eu clicar nela, clicar em Mais Escolhas, aí eu venho em Ações e a Depingo Modsheets, ele tem uns truques de sims divergentes. Olha só. Aí a gente pode fazer muita coisa em relação ao mod, né? A gente pode, inclusive, desativar o mod. Se você não quer mais esse mod funcionando, é só clicar aqui. Você não precisa nem necessariamente tirar o mod da sua pasta. É só clicar aqui em Desativar o mod que desativa, né? Então você também tem como diminuir o nível de autoestima. São as configurações do mod, né? Aumentar o nível de autoestima, atribuir um distúrbio, remover distúrbio, redefinir mod, definir prescrições, escolher neurotípico ou neurodivergente, selecionar imagem corporal, transtorno alimentar. Deixa eu... peraí. Tem mais opções. Aí a gente tem atribuir aleatoriamente um transtorno de personalidade, atribuir aleatoriamente um transtorno de humor, um transtorno de ansiedade, um distúrbio neurológico, um distúrbio de desenvolvimento, de aprendizagem ou aleatoriamente qualquer distúrbio, tá? Então, eu vou, na verdade, acrescentar uma pessoa aleatória à minha família e vou colocar aleatória aqui. Vamos ver esse homem aqui. Vamos ver. Você que tá aí. Acrescentar família. Pronto. Tava aí de bobo, de bobeira. A gente vai testar com você. Ações, adepingo, mod sheets, truques de sim divergente. Não tá aparecendo aqui pra ele. Ó, pra ele só tá aparecendo essas pequenas opções. Então, eu vou ter que testar com ela mesmo. Sai da minha família. Senão, não vai dar certo. Vou fazer o teste com ela mesmo pra facilitar a nossa vida. Vamos lá em ações. Cadê? Ações, adepingo, mod sheets, os truques. Vamos colocar um transtorno... Lembrando que assim como esse distúrbio veio aleatório, vai vir aleatório no seu jogo. A não ser que você faça essa modificação assim manual. A mesma coisa pro bebê. O bebê veio no neurotípico. Então, a mesma coisa vai acontecer. Veio de forma aleatória, né? Então, deixa eu colocar aqui o de personalidade. Vamos lá. Colocar o de personalidade. E aí vem no serviço. Agora a gente consegue fazer uma outra avaliação psiquiatra. Também posso ir a grupo de apoio sozinha, com outras pessoas, né? Que é aquilo que a gente tava vendo. Inclusive, não abriu, né? A farmácia pra mim. Estranho, né? Nem reparei que não abriu pra mim. Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá pra gente receber uma avaliação psiquiátrica. Comitê de boa vida, nada. Tô saindo, gente. Tô saindo, galera. Meu Deus, esses cachorros entrando na nossa casa. Chegou aqui, temos um novo diagnóstico. Diagnóstico psiquiátrico e opções de tratamento. Após avaliação, Valéria foi diagnosticada com transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade e bórdia. O transtorno de personalidade... Não tô conseguindo ler essa palavra. Caracteriza-se por mudanças severas de humor, medo de abandono, impulsividade e falta de controle emocional. Sessões de terapia regulares são altamente recomendadas. O psiquiatra apresentou a opção de medicação. Isso é algo que está interessado? Então, vou dizer a mesma coisa. Os tratamentos e a medicação. Aí, ele me indica a terapia de fala. E é isso, né? Por enquanto, é isso. Deixa eu ver se aparece alguma coisa diferente. Ela tá super bugada aqui, gente. Pelo amor de Deus! Deixa eu ver se aparece alguma coisa diferente. Não, né? As mesmas coisas de sempre. Então, gente, é isso. Ó, agora ela tá suando as coisas pequenas de bolha. Às vezes, Valério fica tão brava. É como as menores... É como se as menores coisas pudessem ativar ela. E aí, também tem desconforto... Ah, é de chuva. Não tem nada a ver. E isso é também em relação à chuva. Eu posso, por exemplo... Eu posso escolher. Quando eu coloco pra escolher um distúrbio, ele aparece aqui, ó. Todas as opções que tem dentro desse jogo, tá? Olha só. E vocês podem ver aqui, ó. De déficit de atenção e hiperatividade. Transtorno do espectro autista. Transtorno bipolar. Vocês podem ver tudo que tá aqui que eu tenho medo de ficar falando. Porque o YouTube é complicado, né, gente? Então, ó. Tá tudo aqui, ó. Vocês conseguem ver? Tô dando um zoom aí. Eu não sei se alguns estão apagadinhos. Por conta dela já ter alguns... Enfim. Depois a gente vê, né? Mas, ó. Tem várias opções aqui, ó. Tá vendo? 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 Então, é isso, tá, galera? Então, é isso, galera. Esse é o mod, tá? Que vai fazer o jogo muito mais realista. Você consegue se fazer, né? Se você tem um desses transtornos. Você consegue se fazer com transtorno em alguém da sua família. Ou você simplesmente quer criar uma história mais realista com alguém dentro do espectro autista, por exemplo. Enfim. Então, eu vou mostrar pra vocês como que baixa e coloca no jogo pra funcionar perfeitamente, tá? Esse aqui é o mod, tá? É de Adepingo. Adepingo tem vários mods aí bem bacanas. Mas, esse é um deles, né? Que você pode clicar com o botão direito, colocar transtorno em português, pra você entender tudo que ele vem explicando aqui, né? Tudo direitinho. É aquilo que eu falei pra vocês. Vem de forma automática, mas vocês podem desativar, né? É interessante quando criança tem umas terapias diferentes, enfim. Vocês vão jogando e vão conhecendo todas as possibilidades, né? Enfim. Aí descendo, depois de entender tudo. Olha só. Uma coisa que eu tenho pra dizer pra vocês. É... O jogo... Esse mod, ele funciona pra jogo base, tá? Você não precisa ter nenhuma expansão pra o jogo funcionar pra você, tá? Primeira coisa que você precisa saber é que você precisa ter o Moody Lupinol aqui, né? Que é o mod do Lupinol, que é os que dão os buffezinhos. Eu já falei isso pra vocês em vários vídeos de mods. Eu falo isso pra vocês, gente. Já baixe, já deixe aí na pasta de vocês, porque vários mods precisam desse mod junto, né? E esse daqui também. Bom, vamos clicar aqui. Só clicar em um, depois clicar em outro. E a tradução, gente, é da Volucins, tá? É só vocês clicarem aqui pra baixar a tradução dela. Agora vocês veem em documentos, eletrônica e arte, decimes 4, pasta mods. Aqui vocês criam uma nova pasta pra identificar direitinho, né? Então eu vou colocar aqui transtorno mental, né? Pra qualquer coisa você consegue identificar. Gente, vai por mim que é melhor assim. Aí vem aqui na pasta da Lodz, do que você acabou de baixar. E aí você joga essas duas pastas que já estão soltas, que acabou de baixar. E esse daqui, que é a pasta zipada, né? Então a gente vem aqui, clica com o botão direito, mostrar mais opções. Clica em extrair aqui. E vem com todos os espectros, todos os transtornos, todo o distúrbio. Enfim, tá tudo aqui, tá? Aí essa pasta zipada você já pode excluir, tá bom? Se você chegou até aqui, você escreve aí embaixo mod inclusivo pra eu saber que você chegou até o final do vídeo e eu dou um coração no seu comentário, tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigada por terem assistido. Até que dê seu like bem aqui embaixo. Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo novo. Ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo. Faz que nem fofoca, espalha esse vídeo pra geral. E me segue em todas as redes sociais para baratonar todos os meus conteúdos, tá bom? Um beijo e tchau! Um beijo e tchau!